Olá a todos, esse é mais um podcast da Atom Studios, meu nome é Hulk Janelius, professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, tô aqui com um amigão e um puta de um designer, ou um designer de p***, sei lá, aí vocês decidem o que vocês querem chamar, o Sebastiani, que é um amigão, tem um trabalho assim que é super reconhecido, a gente veio aqui no escritório dele. É um prazer estar aqui, bom, vamos lá, pra começar eu não faço nada sozinho, quem tá escutando aqui no fundo e trabalhando enquanto a gente só bate papo é o Akira Goto. E aí Akira? Beleza? Beleza. Que é meu sócio desde... É aquele lá que tá algemado, tipo a Princesa Leia? Exatamente, ele geralmente brinca que ele é o Lombardi, o rock que não aparece, que só fala que tá no fundo, mas quem faz as coisas acontecerem aqui é ele, que ele é mais responsável pela parte de criação e eu pela parte de estratégia, ele é meu sócio desde 2009 e ele começou como meu segundo estagiário em 2004. Ah, legal. É o único designer aqui, né? Então vamos começar contando isso, né? Desde que eu tinha 4 anos de idade eu sabia o que eu queria ser quando eu crescesse e era arquiteto. Sempre brincava de ficar desenhando plantas, adorava pegar aquelas plantas no farol, achava que arquitetura era isso, né? Durante a época do cursinho me apresentaram a área de desenho industrial, numa entrevista vocacional, ah, talvez você goste também da área de desenho industrial. Tá nome escroto, né? Exato. E aí falaram, eu perguntei, puxa, que legal, mas o que que é? Não, você vai fazer assim, design de cadeira e embalagem de shampoo. Aí eu falei, cara, eu não quero fazer cadeira nem embalagem de shampoo. Hoje eu acho cadeira um tesão e recentemente a gente criou aqui algumas embalagens de shampoo infantil. Ah, que legal. Mas da maneira como foi apresentado na época, foi assim, extremamente frustrante. Pô, eu construí uma ponte, uma casa, um prédio. Fazer um frasco, né? Ou eu vou fazer uma embalagem de shampoo. O que obviamente era uma visão equivocada de quem estava me orientando e minha, da maneira como eu interpretei aquilo naquele momento. E aí finalmente, quando eu entrei na faculdade de arquitetura da USP, né? Eu descobri que a arquitetura era muito maior do que eu imaginava, mas que de verdade não era o que me encantava. Algo nos primeiros anos, claro, foi ótimo, no primeiro, no segundo ano. Mas eu comecei a perceber e aprender sobre arquitetura. O desafio de um projeto arquitetônico não é que ele é maior do que um projeto de design, mas é que uma vez que o problema principal do projeto arquitetônico está de alguma forma superado, resolvido, você tem ali todo o anteprojeto arquitetônico, com todo o pensamento da lógica espacial, construtiva, material, tecnológica, econômica, conforto termoacústico. No momento que você resolveu esse problema, e a parte mais legal que eu achava do projeto não era o lado artístico da arquitetura, da concepção. Era o lado da resolução de problemas. Eu sempre adorei resolver problemas. Mas na hora que você resolvia o que você tinha, todo o problema do detalhamento executivo, aí você tinha que ficar especificando tomada, luminária, rodapé, o parafuso que prende o rodapé. E aí ainda isso vai, depois de um tempo, de inúmeros projetos técnicos de detalhamento hidráulico, você vai ter que levar isso para a obra, a obra vai dar problema e vai executar errado, e aquilo me cansava. Porque eu percebi que eu tinha uma dificuldade. Por mais que eu gostasse do projeto arquitetônico, quando eu resolvia o problema de projeto, ele perdia graça para mim. E ao mesmo tempo, eu compreendia, e eu aprendi isso estagiando em bons escritórios de arquitetura. Fora o tempo, né? Depois que você já resolveu, foi muito longo para você ver a execução. É assim, hoje eu não tenho mais aquele prazer de ver uma obra minha executada. Mas no começo da carreira, seja dos primeiros projetos arquitetônicos, seja dos primeiros projetos de design, tinha aquele tesão de ver na rua uma marca que a gente fez. Quando eu fiz o meu primeiro projeto, foi um restaurante para o meu pai, de ver o projeto ali, do interior de todo feito. Dá um prazer, mas depois de um tempo você perde, perde esse prazer de execução. Então sim, era mais demorado na arquitetura. Mas o que eu entendi é que esse detalhamento todo executivo, que era muito importante, ele era para mim muito desgastante. A comparação que eu faço assim, eu continuo adorando arquitetura. Mas o fato de eu adorar arquitetura não quer dizer que eu tivesse que ser arquiteto. Assim como o fato de eu adorar cozinhar e comer, não quer dizer que eu tenha que abrir um restaurante. São coisas... Então já durante faculdades, eu consegui um estágio com um dos maiores arquitetos brasileiros da atualidade, que é o Marcos Acaiaba. Sabe aquele estágio que você entra e fala, uau, meus amigos vão morrer de inveja? E duas semanas depois, eu estava completamente infeliz trabalhando lá. Ah, esgotado. Aí ele veio conversar comigo, falou que o meu trabalho não estava rendendo, me mandou embora, me demitiu. E na hora que ele me demitiu, foi cair a ficha. Aí ele falou, não, vamos acertar essas duas semanas. E eu disse, cara, não precisa acertar, você está me fazendo um favor. Se você não me demitisse, talvez eu não tivesse coragem de demissão. E o que está muito claro para mim, não no bate-papo, na nossa fala, é que não é para eu ser arquiteto. Sim. E nessa época eu já tinha ganho vários concursos de projetos de arquitetura para estudantes, participado em equipes vencedoras de projetos profissionais. É, eu lembro disso. Cara, o que era o legal do projeto arquitetônico de concurso? É que você entregou, você ganhou o prêmio e acabou, você não tem que executar aquilo. Então ficou muito claro que não era isso. E já nessa época, na faculdade, eu estava na metade ali, metade para o final do terceiro ano, tinha tido as primeiras disciplinas de identidade visual. Aí eu acho que vale um parênteses, que é esse metido desgraçado de arquitetura trabalhando com design. Tem que lembrar que o primeiro curso de design em São Paulo foi do IAC. Na verdade, o primeiro curso de design do Brasil foi do IAC. A primeira faculdade foi a ESDE. A primeira faculdade foi a ESDE. Mas a segunda faculdade a incorporar design no Brasil, ou a primeira de São Paulo, foi a FAO. Sim. E aí design era parte da grade da FAO. Mas era menosprezado frente ao curso de arquitetura, mas era parte do curso de arquitetura. Eu lembro que eu fui atrás de arquitetura também, atrás e também foi isso. No cursinho, eu descobri que na Unesp tinha uma porcaria chamada de industrial. Fui ver, mas na USP eu queria porque eu sabia que lá pelo terceiro, quarto semestre, tinha uma especialidade em embalagens que era o que eu queria trabalhar. O curso da FAO, da época, ele tinha um lado muito bom e um lado muito ruim. E o que acontecia? Você tinha um curso que era integral, cinco anos, em alguns semestres, aulas à noite, duas vezes por semana, e em alguns semestres, aulas de sábado. Então era um curso muito puxado, mas muito generalista. Então no primeiro ano, cada dia era um projeto diferente, de um departamento diferente. Tem que lembrar que a USP originalmente se organizou a partir da década de 30 até a década de 60, seguindo muito o modelo americano de departamento, né? Então, por exemplo, as aulas de cálculo eram no departamento de matemática da faculdade de matemática. Então na FAO você tinha, além do departamento de história e tecnologia, que era das disciplinas da manhã, aula do departamento de paisagismo, projeto arquitetônico, programação visual, projeto produto, urbanismo. E você tinha, em cada semestre, uma optativa. Mas obviamente os primeiros projetos de programação visual não eram projetos de design. Eram projetos que você explorava cores, formas, estruturas visuais. Então a gente foi entrar realmente em disciplinas de design no terceiro ano. Foi quando começaram as disciplinas de identidade visual. E a FAO não dá uma boa formação de sábado, porque você não tem tipografia, tudo bem, como eu moro para as faculdades ainda hoje, infelizmente não tem. Você às vezes tem um professor especialista nisso que te apoia bastante, mas... O que a gente tinha de design com um peso maior era identidade visual, sinalização... Vicente Gil que dava lá ou não? Viola com Vicente Gil, Silvio Rio Assintra, Chico Homem de Melo, que dava tudo na parte visual, quanto na parte arquitetônica, e Salminami. Não é à toa que muitos dos pioneiros do design no Brasil, se não vêm da ERG, ou não vêm de uma outra formação, nem em São Paulo basicamente vêm da FAO, como Calduro, Alô com Calduro e tudo mais. Exato, é verdade. Então a gente teve essa oportunidade de ter ali esse conteúdo. Mas o que eu tinha bem era sinalização e identidade visual. Alguma coisa de design gráfico, do ponto de vista de cartaz, mas pouco, embalagem praticamente eu não tive. Tinha disciplinas optativas de embalagem, mas eu não fui cursar. Assim como na parte de projeto de produto, mobiliário, mobiliário urbano, era esse muito mais o foco. E aí já para o final da minha graduação, eu percebi que eu estava muito feliz, porque eu já não queria ser arquiteto. Mas ao mesmo tempo, eu tinha uma cobrança em cima de mim, que é uma formação muito Bauhausiana no FAO, de que o designer, o arquiteto, ele tem que projetar tudo. Você vai projetar a cidade, o bairro que a pessoa mora, o condomínio, a casa. Dentro da casa você vai projetar o mobiliário, aí você vai projetar o carro que ele vai para o escritório, o escritório dele, a sinalização do escritório, a identidade visual do escritório, as divisórias do escritório, o mobiliário do escritório, e ainda tinha as disciplinas de projetos de barcos. Então, claro que esse cara é muito rico, então ele tem um barco no final de semana. Você tinha disciplina de design de embarcações para projetar o barco e design de interior de embarcação. Mas enfim, eu me formei e eu me sentia completamente competente. Ou seja, só sistêmico, na verdade. Totalmente sistêmico. Porque eu não era um bom designer gráfico, e eu nem gostava de designer gráfico, ainda não gosto. Eu achava que eu tinha que saber design digital, e a FAO, obviamente, naquela época eu não tinha. Tem que lembrar que a gente começou a ter e-mail lá em 97, 98. É, é isso aí. Então, eu me sentia incompetente, porque eu não era bom em nada. Mas o que eu gostava de fazer é identidade visual. E aí, já para o final da faculdade, eu comecei a pegar alguns primeiros trabalhos como autônomo, atendendo pequenos clientes, cobrando na época R$500. Para quem cobra R$500 hoje, era R$500 naquela época. Era pouco, mas era naquela época. É, não vai baixar essas porcaria. Não baixa não, dá para cobrar muito mais. E de uma maneira ainda bastante amadora, no sentido de que eu via que a metodologia que eu tive de projeto era rasa. Como depois eu fui descobrir, é rasa na maior parte da faculdade de design. Sim, sim. Você faz o briefing, cria o conceito, faz o desenho. Exato. Então, bastante superficial. Que é uma coisa que eu não apoio nem um pouco, eu tento trocar, por exemplo. Exato. Você tem muitas mais metodologias avançadas hoje que você pode utilizar, outros teóricos que você pode embasar o projeto. Ou cruzar informações, que é mais interessante. Não tinha mais desafio para a minha identidade visual, que era o que eu fazia bem. E eu não queria realmente virar um grande designer gráfico, porque eu não gostava do restante da área. Era um caminho. Sim. Você tinha o calduro, pô, fazia isso muito bem, mas... É que a faculdade já acabaram de te doutrinar falando que não bastava só isso, né? Como é que você quebra esse paradigma? Ah, o designer tem que projetar de tudo. É um absurdo. Eu tinha essa crença babaca na minha cabeça. Eu costumo dizer que o designer, não importa saber, tem que ter o telefone de quem sabe. Exato, exato. Você mostra que você é o mais inteligente quando você contrata pessoas mais inteligentes. Exatamente, na hora certa. Eu descobri a área de brain, comecei a escutar sobre a área de brain. E no primeiro momento que eu escutei sobre a área de branding, era a mesma confusão que muita gente faz. Eu confundia branding com design estratégico de marcas. Perfeito. Que era uma confusão muito comum da época. Mas de alguma forma eu via as pessoas que falavam disso mexendo com uma parte de estratégia e trabalhando a parte de identidade visual. Sim. Falei, opa, legal. Identidade visual eu já faço bem, essa parte de estratégia me interessa. Fui atrás de um MBA, entrei ali na primeira turma do Rio Branco, que foi o primeiro MBA de branding do Brasil, onde depois eu passei a dar aula. E ali eu descobri realmente o que era branding e aí eu me encantei. E aí finalmente falei, agora eu estou em casa. Que era justamente conectar a parte de design de identidade visual a uma problematização muito maior, que é a estratégia da empresa, a estratégia do negócio. Sim. E aí o que ficou rico para mim? O projeto de identidade visual passou a não ter uma simplicidade de problematização, que era a briefing, conceito, desenho, mas uma problematização muito mais rica e elaborada na parte do negócio, da comunicação, do posicionamento da marca. E daí para mim tinha a mesma riqueza de desafio, e eu gosto de desafio, eu gosto de resolver problemas, que eu encontrava no projeto arquitetônico sem, obviamente, ter os mesmos problemas de execução. Porque, claro, implementar um trabalho de posicionamento de identidade é trabalhoso. Mas, uma vez que você já finalizou todo o manual de identidade visual, todo o brand book com posicionamento da marca, isso cabe muito mais na mão do cliente para implementar. Por mais que você possa e deve estar lá para ajudar, você não está tendo que especificar o maldito parafuso que prende o rodapé, entendeu? Então, mesmo essa implantação e essa condução, ela é muito mais prazerosa. Em 2003, minha família faliu, falei, desculpa o palavrão, fodeu, né? Não vou ter que me virar, vou morar sozinho. E aí fiz todos os cálculos, e quando eu vi, falei, puxa, com o que eu tenho hoje guardado, com o que eu ganho, eu vou à falência em 12 meses. Aí fiz um outro cálculo, contratando estagiário, eu vou à falência em 6. 6, é. Mas se eu vou à falência de qualquer forma, é melhor colocar um estagiário, tentar correr atrás de trabalho, montar uma empresa, do que ficar completamente parado. E foi o que eu fiz. Abri a Sebastiane ali, contratei Camila Vieira, que é hoje do Ideia Fixa. Isso, é verdade. Foi ela, inclusive, que me indicou a Kira como segundo estagiário, e que depois virou sócio. 6 meses depois eu estava falido. Só que, assim, nos 45 minutos do segundo tempo, literalmente 27 de dezembro daquele ano, já preparando para fechar tudo, sei lá, e ligar para minha avó pedindo se eu podia morar na casa dela, lá em Curitiba, que estava aqui em São Paulo. Entrou o trabalho, clientes que estavam devendo pagaram, e aí a coisa começou a crescer. Tanto que 3 meses... É, o final de ano é milagroso, cara. Quantas vezes a gente se salvou no final de ano. Tem o budget, tem que rodar, vem cá, vai. É, exatamente. Nossa, como a gente se salvou no nó. Então você tem aquela verba, ele fecha o contrato no dia 27. É, na hora, sim. Te paga a vista, porque o problema tem que sair aquele ano. Exatamente. Mas 3 meses depois, já estava contratando a Kira, e a carreira seguiu a partir dali, montando o Sebastiane como escritório. Até 2004, ainda só fazia identidade visual. A partir de 2005, a gente começou a pegar os primeiros projetos. Com 2004, a gente pegou um primeiro projeto de estratégia. 2005 mais 2, isso foi crescendo. Então, gradualmente, a quantidade de projetos de design do escritório foram diminuindo. E a gente foi cada vez mais incorporando um número grande de projetos que envolviam a estratégia e depois a identidade visual. Muito similar ao que fazem Anacolto, Bugatti, Interbrand, Futurebrand e outras empresas desse mesmo porte. Ao longo dos últimos anos, eu fui diminuindo a parcela que eu tenho no processo de criação de design. Tá. E fico muito mais na parte de estratégia e naming e desenvolvimento de metodologia. Tem uma certa lenda aí que tem de você. São duas. Uma eu sei que é... Agora eu tô com medo. O que é que vem aí? Não. Uma eu sei que é verdade. Que é a questão do naming, que é uma coisa que você trabalha bem pra caramba e você é apreciado no mercado por causa disso. A gente sempre comenta. E outra coisa foi sua estratégia de negócio. Você se aportou muito e falou assim, bom, tudo bem. Tem grandes empresas com grandes nomes. Por que que eu não pego as pequenas empresas e vou trabalhar com elas? Que foi uma estratégia sua. Ao invés de ficar mirando nas grandes, você começou a trabalhar com as menores, né? E tem momentos em que isso foi muito bom e tem momentos em que isso foi um desastre. Sim, sim. Até vale a pena contar pra gente não ficar só adorando a pílula e mostrar que tem momentos em que você erra como gestor. Eu atendi a pequenos clientes. Consegui criar tanto pra naming quanto pra identidade visual. Não tanto pra branding naquele momento, né? Aí eu tô falando principalmente já 2005, quando a gente mudou o escritório pra um conjunto comercial, saiu do meu apartamento, foi um momento bastante importante pra profissionalização. A equipe já tava ali com seis pessoas. Nesse momento a gente começou a trabalhar muito atendendo pequenas empresas, empresas que estavam começando. Atendíamos algumas empresas já de médio porte que precisavam rever a sua identidade. E a gente criou uma metodologia de projeto com viés estratégico. A gente conseguia ter uma linha de montagem, mas em tendo uma linha de montagem, não com uma coisa negativa. Sim, sim. Não com uma coisa em que a gente alienava o processo criativo. Sim. Muito pelo contrário. Nessa época a gente tinha duplas de criação. A gente tinha um total de três duplas. Cada dupla pegava o projeto do começo até o fim, dentro da metodologia. Conseguia distribuir os trabalhos muito bem e acompanhava todos. Entrava no processo de fazer o briefing. A gente ia pra etapa de problematização, pra identificar quais eram os reais problemas. E dores, né? Definimos os objetivos do projeto, validávamos. Desenvolvemos nessa época uma metodologia que a gente chamou de estratégia visual. Qualquer um pode copiar a metodologia, mas não o nome que tá registrado, tá? É isso aí. Onde a gente criava... Mas era uma etapa de basicamente que a gente fazia uma prototipação do projeto. Sim. Então, quais estruturas de cores, formas, tipografia, a gente deveria aplicar. Validava isso com o cliente. Ia pra criação. Nove em cada dez. Oito em cada dez era aprovado de primeira mostrando uma. Que você tinha um sequenciamento de trabalho, onde uma etapa ia sendo validada pra avançar pra demais. E você não tinha quase nada de refeitura, retrabalho ou reprovação. Mas entenda, essa linha de montagem era dez semanas de trabalho pra criar um logo. Então, pra quem tá falando aí, nossa, eu criei duas semanas, né? Mas daí não tem todas as etapas estratégicas. E nessa época a gente já conseguia cobrar, estamos falando de 2005, sete ou oito mil reais. Considerando que é um projeto de identidade visual, contando o manual básico ali, mas não as aplicações, por exemplo. E nesse período a gente chegava a fazer 50, 40 marcas de empresas por ano em média. Ali já no começo, se não me engano, de 2009 pra 2010, a gente viu que as coisas estavam ficando um pouco mais complexas. A gente apostava que em 2011 explodiu o número de projetos de naming no escritório. Então a gente gastou um bom tempo pra desenvolver a metodologia que a gente tem hoje. E era um ótimo complemento, porque não só se conseguia cobrar mais, porque você tinha o valor da identidade visual e do naming. Mas muitas vezes era o que fazia o cliente fechar com o nosso, o fato de a gente ter uma metodologia de naming. Só que a gente começou a perceber que esse modelo não tava mais redondo. É, porque você imagina, os projetos começaram a ficar mais longos. À medida que a gente foi incorporando mais itens estratégicos no projeto, o projeto de seis semanas passou a demorar oito, de oito semanas passou a demorar dez, de dez semanas passou a demorar doze. Eu sou obsessivo por melhorar o trabalho. E aí cada nova melhoria representava um número maior de horas. Só que esse número maior de horas não necessariamente aumentava a produtividade. Em 2011, 2012, a gente resolveu mudar o modelo. A gente contratou um consultor que ajudou a gente numa parte de profissionalização e ele viu que aquele modelo de duplas não era rentável. E a gente discutiu muito naquela época que a gente queria ser uma empresa que nem limping corte na cor de 20, 30, 40, 50 pessoas. A gente já tava chegando a 18 pessoas no escritório. Tinha um período até que tinha estagiário que fazia estágio de manhã, estagiário que fazia estágio à tarde, porque não tinha computador pra todo mundo. E a gente chegou numa conclusão que era assim, não tava dando nem pra repassar valor pra cliente, nem aumentar a produtividade, nem aumentar salário. Era um hiato que tava estrangulando a gente ali. Um gargalo, né? E aí a gente percebeu que assim, putz, se a gente tivesse pessoas dentro do projeto só fazendo estratégia e pessoas dentro do projeto só fazendo criação, a produtividade seria melhor. A gente teria sempre uma pessoa em cada projeto cuidando de estratégia, uma cuidando de criação. Eu junto com a pessoa de estratégia cuidando de estratégia, ou a Kira junto da pessoa de criação trabalhando na criação. Mas cada indivíduo poderia pegar um número maior de projetos simultaneamente. E a gente chegou com muito temor pra equipe pra propor isso. Porque de alguma forma tinha a figura do gestor do projeto que acompanhava até o final. Era um processo legal. E a equipe, na verdade, na época ficou aliviada. Porque tinham pessoas que falaram, olha, que bom, porque eu não aguento mais fazer criação. Descobri que não é isso que eu quero, eu quero fazer estratégia. E outras que sinalizaram, putz, que bom, porque eu não aguento mais fazer estratégia. O que eu quero é criação. Então, em 2013, a gente percebeu que aquele modelo de querer virar uma empresa maior já não estava mais sinalizando como um caminho tão adequado. Por uma falha não moral, mas de gestão minha e do Akira. Será que também não é uma... Porque assim, está tendo uma mudança radical na questão estrutural, social mesmo, quando a gente fala sobre a era da informação. A quantidade de pequenas empresas que podem entregar produtos com qualidade, às vezes em pequena quantidade, do que ao que a gente vivia uma era antes, que era o modernismo, vai? Que era a questão de quanto mais, melhor. Existe um tamanho para se chegar, um teto para se chegar. Eu acho que uma empresa que mostra bastante isso, pelo menos é um exemplo que eu dou em relação à estratégia, é a Disney. A Disney percebeu que não consegue vender Mickey para 7 bilhões de pessoas, mas e se eu diferenciar, então? Então se eu vender Marvel, Mickey, Star Wars, manter... E eu tenho pequenos clusters que podem consumir de maneiras diferentes. Sim, e o mercado vai mudando. Eu acho que é legal aí falar de vários fatores que culminaram naquele período entre 2011, 2012 e 2013. Chegou um momento que tanto eu quanto o Akira, a gente ficava mal quando a gente via que um projeto poderia ficar melhor e não ficava. Verdade. Tá? Então aquilo causava um incômodo gigantesco na gente. O segundo item que aconteceu, a gente estava perdendo muito funcionário, que a gente vinha, o cara começava como estagiário, sempre foi assim, virava profissional, quando ele ficava redondo e é o natural, conseguia, claro, um emprego numa das grandes, interbrand, feature brand, enfim, e as pessoas iam para lá e a gente entendia que se eu no lugar deles talvez fizesse a mesma coisa, mas que a gente não conseguia segurar tanto esse povo e o investimento era grande. A gente percebeu, em 2006 começaram a entrar todos esses sites de crowdsourcing, e a gente percebeu, cara, isso vai criar um problema. A computação estava ficando cada vez mais acessível, os softwares também, tanto os legais quanto o acesso à pirataria, que muita gente tinha. A gente sempre optou por trabalhar com software legal, então nessa época a gente usava só CorelDRAW, porque a licença do Adobe era uma fortuna, então ficava muito quando alguém criticava. A gente, vocês não usam Adobe? Não porque Adobe é melhor, você está usando Adobe pirata, você não está usando o legal, mas vamos lá. Fora que não tem tanta diferença assim, gente. Mas enfim, hoje a gente trabalha com Adobe, trabalha com Corel também, dependendo do que vai fazer, mas vamos lá, todo mundo vai dar um follow agora. O que a gente percebeu? Estava começando a crescer um abismo. De um lado desse abismo, profissionais, independente da qualidade do trabalho, pouco profissionalizados. Mesmo que o seu projeto seja bom, mesmo que tenha faculdade, brigando para cobrar baratinho e cada vez cobrando mais barato. Nessa época a gente via a gente cobrando 100, 200 reais, sendo que 10 anos antes a gente estava cobrando 500. E era barato aquela época. Por outro lado, sim, grandes escritórios, cobrando muito caro pelo projeto, muito caro no sentido negativo, no sentido positivo. Sim, sim, sim. Então a gente falou, cara, não vai ter lugar nesse abismo para o meio termo, para o preço médio. Não é que ele exista. Esse lugar do preço médio vai ficar muito pequeno. Ou a gente vai cobrar mais por um trabalho mais estratégico, maior e melhor e buscar se diferenciar nisso, ou a gente vai ficar naquele abismo do baixo preço. E aí justamente por conta dessa questão tecnológica começou a entrar muita concorrência de escritório pequeno, muita concorrência de freelancer. E embora muitos não tivessem qualidade, muitos tinham. Sim. Porque o mercado mudou completamente. Na década de 90, você tinha que garimpar esse conteúdo. Sim, verdade. Hoje está tudo na internet. É um saco mesmo. Não, não acho que é um saco. Eu acho que é bom estar tudo na internet. Não, sabe o que eu digo? Você gastava muito pneu para conseguir pouco informação. É só isso. Hoje, e aí de novo, o acesso ao repertório visual é muito maior. Não só porque as marcas nossas no dia a dia são como um todo muito mais profissionais em termos de comunicação, mas o acesso a materiais, livros, sites, tutoriais, e isso é algo bom. Isso não é algo ruim. Isso é algo muito bom. Porém, foi uma coisa que chamou a atenção minha. Eu falei, não dá mais para a gente talvez estar focando tanto nos pequenos escritórios em volume, porque cada vez mais vai ter um número grande de concorrentes bons, jovens designers atuando nessa área. Tipo, vai virar um Red Ocean, assim. É. E embora alguns não saibam se comportar profissionalmente ou cobrar, muitos sabem fazer um bom projeto. Aí a gente decidiu falar assim, a gente está tendo uma queda de qualidade e a gente tem que ir para a estratégia para valorizar. Então, vamos diminuir isso, Kitor? Quando a gente começou, à medida que as pessoas iam pedindo demissão, a gente não ia repondo mais. Sim. A gente ia sobindo o valor do projeto que a gente cobrava e tentando vender cada vez mais a parte de estratégia, posicionamento, arquitetura de marca, a parte de branding, design estratégico. Ou seja, você estava conseguindo alinhar um negócio que também aconteceu, que era a questão do fluxo de caixa, né? Ao invés de você manter ele muito alto, você mantém ele orgânico, como é um escritório mesmo. Às vezes você entra mais, o sazonal. Com mais margem. Com mais margem. Exatamente. Com mais margem. O choque veio numa reunião de amigos lá da FAAP, da Fabiana, da minha esposa, que fez design também. Encontrei com o Mori. Ele, na conversa ali, acho que foi em 2012, né? Ele falou assim, cara, lá no escritório X, esse ano a gente faturou 6 milhões de reais. Eu falei, nossa, eu estou tão longe de faturar 6 milhões de reais, entendeu? Eu faturava 400, 500 mil naquela época, eu faturava 400, 500 mil naquela época. E a duras penas, né? Eu falei, nossa, eu tô tão longe, eu tenho que faturar mais de 10 vezes pra chegar aos pés desse escritório. Eu me senti um merda. Aí a frase seguinte dele, logo na sequência foi, é, mas a gente lucrou só 100 mil. Exatamente. E aí eu falei, opa, a gente quase lucrou 100 mil. Exatamente. Entendeu? Faturando muito menos. Tem alguma coisa muito errada. É, uma coisa que eu converso muito, quando a gente vai pegar cliente, cliente pequeno, alguma coisa, a gente fala, cara, quem você quer ser? O faturamento não tem nada a ver com o seu lucro. Você quer ser pequeno e continuar fazendo o que você gosta, porque você tem mais margem de manobra. Ou você vai crescer muito e ficar com um monte de dor de cabeça administrativa e talvez fature a mesma coisa. Depende do quanto você quer de manobra, o que você quer do seu objetivo, quanto estratégia. O que você quer alocar de equipe, capital, recurso, esforço. E aí esse era o momento que eu estava vendo aquela queda de qualidade, eu falei, cara, eu tenho um problema, eu gosto de pôr a mão na massa. Eu não quero ver um projeto que saia com o nosso nome sem que a gente tenha dado o melhor. Aí eu fui conversando muito com a Kira e a gente foi fazendo essa transformação, mas chegou um momento que os aluguéis estavam indo assim, o aluguel estava indo para 5.500 reais. Isso eu estou falando de 2013, 2014, uma casinha de vila pequena de 90 metros quadrados. A gente mudou para um espaço físico menor, mas melhor, de 60 metros quadrados, que daí era uma sala única, que inclusive foi bom porque a gente pôde reformar do nosso jeito, porque a sala nunca tinha sido ocupada e a gente fez com a nossa cara. Foi o último projeto arquitetônico que eu fiz na vida e saiu até em revista. Então era o momento de reduzir custo e ao mesmo tempo buscar clientes maiores com mais estratégia. O porcentual de projetos que a gente desenvolvia, que envolvia a parte de estratégia, já passou a ser 60%, 70% e a gente foi gradualmente aumentando o preço e aí sim abandonando os pequenos. Não quer dizer que a gente não pegasse projetos de pequenas empresas formadas. Eram muito mais empresas que estavam vindo de pessoas que estavam investindo, queriam começar do jeito certo, estavam fazendo investimento grande. Uma coisa que o pessoal fala muitas vezes assim, ah, nossa, mas ali a padariazinha da esquina não tem grana para investir. Cara, hoje se você quiser montar uma padaria, o investimento médio é 5 milhões de reais. É, exatamente. Uma padaria simples é 2 milhões. Naquele ano a gente fez um trabalho para uma lanchonete que veio com todo aquele mesmo desculpa. Ah, não, porque eu sou pequeno, estou começando, mas o dono já tinha outros restaurantes, ele está capitalizado. Exato. E no slide que ele mostrou para a gente que escorregou, estava lá o planejamento de investimento, estava 1 milhão e 800 mil, entendeu? Então, naquele contexto, você cobrar que seja 20 mil no projeto, é 1% do que ele está colocando lá, entendeu? Então é muito pouco, então a gente tem que saber valorizar o trabalho. E nessa época a gente começou, então, a trazer essa questão do incluir o posicionamento, a estratégia. Em 2014, nós não tivemos o nosso maior faturamento, mas nós tivemos o nosso maior lucro líquido na nossa história. Legal, está validado. É isso. A gente pegava empresas de micro porte, micro empresas que estavam começando. Tem que considerar hoje no Brasil, que uma empresa de pequeno porte, já é uma empresa considerada que fatura 50 milhões por ano. Gradualmente foi migrando para os pequenos e ali para os de médio porte. Empresas, então, que estariam com 200, 250 milhões por ano. Mostrou muito mais rentável e muito mais prazeroso, porque eu voltei junto com a Kira por muito mais a Ana Massa. Sim. Com uma equipe enxuta, uma coisa bacana e começando a entrar nas mesmas concorrências que Interbrand, Future Brand, Anacolto, o que deu para nós uma satisfação tremenda. Aí, 2015 já não foi tão bom, 2016 fechou com um pequeno prejuízo e 2017 a casa caiu. Nesse período que a crise realmente bateu, a crise em função da desvalorização das commodities que pegou todo o problema de investimento, governo Dilma. Questão das eleições também. Eleições, não estou nem entrando em questões políticas. Não é questão política. E era ridículo, porque a gente perguntava assim, o empresário começou a ficar paralisado. Isso. Não é que ele não tinha grana para investir e aí parou tudo. Aí, os pequenos não estavam abrindo, os micros a gente não conseguiu pegar e os médios paralisaram. Em 2017, teve que começar a fazer o Yuri, que falava com a gente na parte comercial e falou, olha, estou pensando em mudar para Ribeirão Preto, montar uma empresa lá, mas eu fico aqui até o meio do ano, o cara sempre comprometido. A gente falou, cara, então se você está afim, vai agora, porque a gente vai ter que reduzir custos, está complicado, não está fechando, você está trabalhando aqui e não está ganhando nenhuma comissão, porque ele cuidava da parte comercial. Ele foi, a gente demetiu um designer também que não estava muito feliz trabalhando lá e ele merecia um aumento, ele pediu, mas a gente não tinha como dar condições, que era o edge, a gente estava segurando as pontas. E aquilo começou a me dar um tremendo mal-estar. Porque nessa época eu já era pai, então você já tem outro tipo de despesa, era tudo bem mais difícil e complicado e uma frustração muito grande. Porque todo aquele modelo que a gente desenvolveu estava indo para o buraco. É uma sensação de incompetência muito grande também. E aí eu fui entrar em contato com todo mundo que a gente tinha feito orçamento naquele ano ou no ano anterior e a gente descobriu que não é que tinham fechado com outras empresas. Não tinham fechado. Não tinham fechado. E a gente falava com as pessoas, tá, mas se a Dilma ganhar a eleição, você vai investir? Não, eu vou investir porque acho que a economia vai piorar, então é melhor investir. Se o Aécio ganhar a eleição, você vai investir? Vou porque acho que a economia vai melhorar. Tá, mas quando você não sabe quem vai ganhar, você não investe. Foi a mesma coisa nas últimas eleições. Tinha gente que falava assim, ah, os meus clientes de esquerda e de direita, cada um dizendo, não, se o meu candidato ganhar, eu vou investir porque acho que as coisas vão melhorar. E dizendo, mas se o outro candidato ganhar, eu vou investir porque acho que as coisas vão piorar. Mas enquanto não se decide, você... E aí a gente começou a ter prejuízo, a gente começou a não ter salário. Pequeno parênteses, em 2012 a gente começou a dar cursos pela Sebastiani. Em 2014 a gente já estava levando esses cursos ainda da Sebastiani, meus, do Akira, para várias cidades, mas sempre planejando os momentos de baixa. Em 2015, como já teve uma pequena baixa de projeto, e a gente tinha uma equipe na época de nove pessoas, a gente falou, vamos aproveitar agora esse período de baixa e vamos fazer online, né? Então a gente foi utilizando toda a estrutura da equipe para gravar, editar vídeo, revisar material, melhorar material, fazer aula teste para a equipe no escritório, quando era um conteúdo novo, para ver melhorias do curso. Então era um momento de treinar a equipe. E aí em 2015 a gente lançou o primeiro beta teste, que eram algumas palestras online, em 2016 o primeiro curso. Então à medida, na verdade, que Sebastiani começou a ir para o buraco, a parte de curso começou a crescer. Só que ainda em 2017, o que aconteceu? Eu viajava para dar curso 15 a 18 finais de semana por mês e eu não era remunerado, porque eu tinha que usar esse buraco, esse dinheiro para cobrir buraco na Sebastiani, que eu trabalhava durante a semana e que não me remunerava. Sim. E você pai, então você falava assim, cara, o que eu faço? Teve uma história que foi muito triste, de uma concorrência que a gente participou, foi uma concorrência de orçamento, de metodologia, por uma grande empresa de agronegócio, empresa familiar, uma empresa de médio para grande porte, era bem o perfil que a gente queria, projeto completo, posicionamento, estratégia, identidade, name de produtos, arquitetura de produtos. A gente fez todo o processo, tudo direitinho, a gente sabia que tinha empresas pequenas e grandes na mesma concorrência, mas naquele momento não sabia um dos quais. E o processo foi tão bem conduzido, tão profissional, que no final a gente recebeu um relatório para dizer não só se a gente ia ser escolhido ou não, mas por que tinha sido escolhido ou não. Tinha uma empresa que era especializada em marketing para agronegócio, que estava conduzindo esse processo. Naquele momento eu tive que assinar um NDA, no qual eu não poderia nem dizer o nome dessa empresa, até o projeto se tornar público. Mas enfim, veio o relatório por e-mail, aí eu baixei ali, super detalhado, eu falei nossa, nunca participei de uma concorrência assim. E aí estava lá, conhecimento, atende plenamente as necessidades do projeto. Legal, passei. Preço, não foi o orçamento mais caro, nem o mais barato, mas o com melhor custo-benefício. Você falou, opa, estou levando e lendo todo o relatóriozinho, porque é tudo por escrito, não dava para ir para um tópico final aprovado não. Então, metodologia, sem sombra de dúvidas, a mais profunda e detalhada metodologia, principalmente na fase de coleta, já sei que não é o preço, está falando que é a metodologia. Prazo, 40% maior. E aí status reprovado. Tudo bem, houve uma grande falha minha comercial de não indagar sobre a parte do processo. Eles queriam lançar toda a estratégia, todo o posicionamento, numa feira em outubro daquele ano. Dava cinco meses de trabalho. Eu precisava, no mínimo, naquele projeto, naquela época, oito meses de projeto. E eu entrei em contato e falei, poxa, por que vocês não me falaram? A gente poderia ver se daria para diminuir, mas... Aí eles falaram, não, porque tem uma feira. Não, mano, não conseguiria para outubro, conseguiria para dezembro. Não vale a pena considerar. Não, não, não. Já fechamos, aí eles falaram o nome da empresa e fecharam, que é uma grande consultoria internacional. Essa grande... E eu conheço muitas boas. Eu tenho muitos bons concorrentes. Então, já que eu falei que é uma internacional, ó, Anaculta é ótima, Gádia é ótimo, Timos é ótima, Tátil é ótima. Claro que tem nacionais ruins também. Essa eu sabia que era uma empresa que tinha históricos de problema de entrega. Eu sabia que eles não iam entregar no prazo. Estamos aqui que levando em 2020 e eu ainda não posso falar qual o nome dessa empresa de agronegócio por conta do NDA. Naquele momento, eu me senti a pessoa mais merda do mundo. Eu fiquei completamente deprimido, porque de alguma forma, aquela reprovação... Entenda, quando você está fazendo 10 orçamentos por mês e está fechando, foda esse orçamento que não fechasse, está fechando os 3. Mas naquele momento que você está com um filho, não está recebendo, está trabalhando que nem um louco, não está recebendo salário, mas... Todo mundo do escritório estava com contas. Tudo aquilo que você seguiu da sua carreira, você está fracassando, você se sente pior pessoa do mundo. Porque naquele momento, para mim, não era a reprovação de um orçamento. Era a reprovação do Guilherme. Claro que não é isso, é só mais um orçamento. Mas era como eu me sentia. E eu fiquei completamente deprimido. É porque tem muita coisa entrelaçada, né? Não tem isso. É aquilo que a gente sempre fala. Vai montar um negócio, você tem que entender que uma das coisas que menos você vai fazer é o seu expertise. Você vai trabalhar mais gestão. Quando você tem pessoas, você tem gestão de pessoas, que é complicadíssimo, sabe? Tudo fica muito mais trabalhoso, complicado. E aí, quando o Akira foi fazer a pós-graduação, foi que ele começou a trazer melhorias de gestão e que foi um dos principais motivos de criar sócio. Puta, isso é ótimo. O Akira cuida de toda a parte de RH, TI, não é porque é japonês, mas ele tem essa especialidade, e toda a parte administrativa financeira. Então, eu cuido da parte comercial, atendimento, vendas e metodologias novas que têm que ser desenvolvidas. Então, naquele ano, eu fiquei completamente deprimido. 2020, isso. Não, isso 2017. 17. Começo de 2017. Aí, cheguei pro Akira e falei, quer ficar com o Sebastiani? Eu vou sair fora, não quero mais. Eu quero pedir demissão da minha empresa. E a gente foi muito conversando, né? O Akira foi fundamental nessa etapa. Com duas coisas que ele falou. Eu não tenho interesse em cair na empresa sozinho, ele falou. Mas não fecha a empresa, porque se pintar um trabalho legal, você vai querer pegar. E era um momento que eu falei assim, cara, a empresa de cursos tá dando dinheiro. E a Sebastiani tá dando prejuízo. Então, eu fui muito mais ficar com cursos, que naquele momento, que o curso tava tendo uma grande satisfação, eu falava, vamos ficar só com cursos. É um negócio escalonável, tem outras possibilidades. Os online já estavam começando a rolar, tava sendo interessante. E aquele me convenceu a não fechar completamente. Mas ele falou, olha, vamos fazer o seguinte. Resetar o escritório. Vamos focar nos cursos. Vamos ter o escritório. Só eu e você. E se pintar algum projeto, a gente pega. A gente teve uma conversa muito dura com a equipe, né? Vamos falar assim, olha, vamos fechar a Sebastiani. Não vai exatamente fechar, mas é praticamente isso. Isso foi uma conversa que a gente teve, acho que se não me engano, em março, começo de abril. O mercado tá muito ruim pra procurar emprego. Mas se vocês conseguirem, seria ótimo pra gente não ter que pagar a verba indenizatória. A gente tem das nossas reservas pessoais como pagar todo mundo. Fiquem tranquilos. A gente nunca atrasou um dia de pagamento. A gente consegue garantir todo mundo até agosto. Mas é legal se vocês conseguirem procurar emprego por dois motivos. Pra gente vai ser bom. E ao mesmo tempo, não corre o risco de se ficar um período ali grande de desempregado. E foi isso que a gente foi fazendo. No final, a gente conseguiu segurar todo mundo até outubro. Outubro a gente fez as primeiras demissões. E em dezembro a gente fez as últimas. A gente saiu do escritório que a gente tinha. A gente alugou o escritório que a gente tá gravando hoje, que é um escritório menor. Que daí é um escritório da Brandster, da escola de cursos online. E falou assim, Sebastiani é eu e o Akira recebendo uma participação sem salário mais. Então a gente tem que fazer os cursos rodarem. E vão pegar um projeto ou outro. No final daquele ano de 2017, a gente tinha o problema de que novembro e dezembro sempre tem muito orçamento. E é muito daquilo. Da verba que quer ser queimada naquele ano. Isso é o budget. Também de gente que tá planejando o orçamento do ano que vem. Só que daí pra todos os clientes que apareciam, a gente tinha uma conversa, apresentava o trabalho e tudo mais. Daqui pra frente a gente vai continuar atendendo, tá? Sou eu e o Akira no projeto. A gente vai chamar freelancers, eventualmente, se houver necessidade. Sim, sim, sei. Mas como serei só... Se tu for diminuindo de acordo com o projeto. Como serei apenas eu e o Akira, a gente vai pegar no máximo um projeto por mês. Então eu tô dizendo isso. E eu falava com constrangimento, né? Não era ainda uma estratégia, eu vou chegar nessa parte. E eu tô falando isso porque eu preciso que fique muito claro que é importante você saber que se de repente vier ali em janeiro ou fevereiro querendo começar o projeto, se a gente já tiver algo em mãos, a gente não vai ter capacidade de atender. Quer dizer, você trabalhou com a lei da escassez, de certa forma. Eu não me liguei, dito. É, mas aconteceu. Aconteceu. Mas eu tava sendo sincero. Só que daí o que começou a acontecer, as pessoas já em novembro, mais dezembro, falaram, não, 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 eu quero fechar. Vamos fechar. E aí, começo de 2018, começou a fechar projetos. Cada vez mais projetos grandes. E a gente falou, p***. A primeira coisa que a gente fez foi recontratar a Karina, que trabalhava com a gente na parte de estratégia, pra me ajudar na parte de estratégia. E aí a gente pegou alguns projetos de empresas grandes, médias pra grandes ou grandes, projetos maiores e mais complexos, né? Mas ainda com a cabeça de, ah, é pontual. Já não era mais, né? Tava se desenhando que não era, né? E aí, no meio do ano, ela conseguiu emprego. Aí a gente contratou a Elenay pra ajudar, né? E o Akiri ia chamando alguns freelancers. Aliás, muitos desses eram profissionais que já tinham trabalhado conosco, que conheciam a metodologia, que estavam até empregados em outras empresas, mas faziam como trabalho com freelancer por fora. E aí, no final de 2018, a gente olhou e a gente falou, a gente teve um melhor ano em faturamento e em margem. Porque eram poucos projetos de valor muito maior. E como a gente tava com uma equipe muito pequena, a gente percebeu que a gente tinha criado, sim, o efeito de escassez. E, ao mesmo tempo, falaram assim, não, vamos subir valor. Porque se fechar, fechou. Se não fechar, não fechou. Só vamos fechar projetos. Que é o creme da creme. Interessante. O que é importante entender ali? Isso só aconteceu porque a crise veio. Se a crise não viesse, a gente teria mantido uma equipe maior. A gente teria muito mais custo. A gente não teria como dizer não para projetos de valor menor. A gente não teria como dizer não para aquela negociação do cliente. Eu pago mais, eu pago 20% menos. A gente teria que topar qualquer parada para cobrir custos. E foi isso que a gente parou de fazer. E tem também um fator que é importante. Ao longo desse percurso ali de 13 anos de empresa, a gente foi gradualmente chegando nas empresas maiores. A gente foi gradualmente criando o nome, uma reputação da Sebastiani no mercado. A gente não é uma empresa muito famosa, mas a gente conseguiu criar. É, mas onde vocês passam fica sólido, né? É isso que importa. E aí vinha muitos clientes indicados de alunos que estavam fazendo os cursos e muitos clientes indicados de outros clientes maiores. Então foi um período que essa transição só aconteceu por conta da crise. Hoje como é que a gente trabalha? Foca em pegar poucos projetos por vez. Por exemplo, agora ele está gravando aqui em março. Eu só posso começar um projeto novo em abril. Está lotado a nossa capacidade. Muito perfil de empresas familiares, de médio para grande porte. Então a gente está agora fazendo um projeto para a Fonavid, que é uma indústria grande de vidros de reposição automotiva. A gente fez no ano passado Plainge, que é a maior construtora do sul do Brasil e do centro-oeste do Brasil. São Paulo não é conhecida, está começando agora em Campinas. A gente fez todo o trabalho de posicionamento da World Wine, que é uma das maiores importadoras de vinho. A gente fez todo o trabalho de reposicionamento da UniFTC, que é um dos maiores grupos de educação da Bahia. Então o que está sendo legal é que a gente está entrando em concorrências para grandes empresas. Fomos chamados pela Bosch para fazer um trabalho de name. Não fechamos, mas fechamos um trabalho de name para Thomson Reuters no ano retrasado. Então está sendo um momento muito rico para a gente, ainda somente eu e aquele montão das equipes de acordo com o projeto, para poder atuar. E mudou a maneira como a gente trabalha. Sim. Por quê? A gente tem pessoas que ajudam a gente na etapa de estratégia, mas na hora da criação, a gente hoje chama os profissionais que têm exatamente o traço que aquele projeto precisa. É, o expertise, Ana, para aquele projeto. O projeto da UniFTC é um projeto com posicionamento de marca mais jovem, mais ousado. Chamamos o Johnny Brito, que tem um trabalho bem legal na parte visual. No trabalho da Plaenge, a gente precisava de alguém com uma sutileza de projeto maior, em especial a tipografia. Então a gente chamou a Deia, que já trabalhou com a gente. Em outros trabalhos a gente chamou o Diego Maldonado para ajudar no aperfeiçoamento tipográfico. Então isso está sendo muito bacana, né? Então mudou a forma como a gente hoje faz projeto. E o naming, cara? O naming foi um trabalho que a gente começou já em 2005, pintava um cliente ou outro. E era aquela coisa, eu ia para um puff colorido, sentava com uma prancheta, trabalhava umas duas horas, girava um nome, apresentava para o cliente. Ele escolhia um, pagava dois, três mil reais. Estava bom. Aí começou a acontecer. Já em 2007, 2008, eu tinha que trabalhar oito horas, dez horas. Nenhum nome dava registro. Eu falei, opa, começou a ficar mais difícil encontrar um bom nome que dê registro. Nessa mesma época, eu sabia que o Delano estava fazendo a tese dele em naming. Se antes a gente fazia um projeto de nome a cada 30 projetos, depois um a cada 15, naquele período a gente já estava fazendo um a cada 10, um a cada 12. Pô, se continuar assim, vai explodir. Aí eu falei que o Delano, ele foi um cara muito generoso, ele já estava preparando o livro, ele foi muito generoso em disponibilizar a tese dele. Fui na Amazon e comprei todos os livros de naming que existiam no mundo, todos os sete. Não tinha muita coisa. Hoje tem nove também, ou nove, dez, não continua tendo muita coisa a mais. Então quando alguém pede dicas de livro de naming, eu já falo, olha, entra na Amazon, procura por naming, entra na Amazon Americana, tá? Procura por naming e compra todos os livros, porque não é muita coisa, entendeu? E o que a gente viu é que nenhum daqueles livros tinha uma metodologia, que era o que a gente queria. Mas a gente começou então a montar um grupo de estudo dentro do escritório para desenvolver essas metodologias. Era um período que a gente usava buracos também para melhorar processos no escritório. Foi um período bem legal nesse sentido. E aí a gente conseguiu desenvolver uma classificação de nomes. Cada tipo de nome tinha características diferentes. Cara, o que nenhum livro do Neyme fala, para que ter uma classificação de tipos de nome? Cada autor propõe a sua classificação de tipos de nome. Fica uma discussão, desculpa, uma punhetação em cima daquilo. Então eu falo, mas qual é a utilidade disso? Não, fora que às vezes é cultural, né? Totalmente. A gente mapeou o que os autores falavam, a gente mapeou as classificações. Mas tem autores que classificavam os nomes pelo processo de criação que foi utilizado para chegar neles. Outros incluíam alguma coisa de temática de nome. Outros pela natureza do nome em si. E a gente viu que dava para separar isso. Então o que era a natureza do nome, o que era uma temática criativa do nome, o que era o processo que levou para a criação dele. Então a gente foi destrinchando isso. A gente sempre brincou aqui no escritório, os romanos roubaram várias tecnologias dos gregos e melhoraram elas. É isso que a gente faz. A gente vai estudar o que os autores falam, cruzar essas informações e tentar fazer algo melhor em cima. E aí a gente percebeu que diferentes tipos de nomes tinham diferentes qualidades. Um nome, uma palavra existente, era mais difícil dar registro. Quando você ia para um neologismo, uma mistura de duas palavras, era mais fácil. Então a gente foi usando isso para avaliar os tipos de nomes. A gente fez pesquisa, a gente descobriu que sigla basicamente é imemorável. É muito difícil você guardar uma sigla nova na memória. Por exemplo, H, I, B, M, G, M, G, E, N, G, K, F, C. Que você já conhece é fácil, mas as novas é difícil de memorizar. Mas nem quanta porrada te deram para você guardar, né? É. Pôde fazer algumas análises jurídicas e foi descobrindo ao longo do tempo. Tem uma coisa a ver também com o neurobrain, o neuromarketing também, quando você vai estudar. Neurociência, na verdade. Sim. Quando a gente fala de nomes, a gente pode falar de vários aspectos. Um é a memorabilidade, a pregnância do nome. Outra é a capacidade descritiva do nome, comunicar alguma coisa. Sim. No sentido de ou atividade, ou produto, ou a personalidade, né? Que são as associações, que podem ser descritivas ou podem ser mais emocionais, mais cognitivas. Outro aspecto é o registro do nome. Sim. E isso também. Que pega muito, né? Então, do ponto de vista do registro, a gente foi entendendo o que impactava. Então, sigla é muito difícil de registrar. Você pode registrar uma palavra existente? Pode, mas desde que ela não tenha nenhuma relação com a atividade da tua empresa. que são chamados nomes arbitrários, onde você pega uma palavra claro, vivo. É que não tem nada a ver com... É, eu lembro uma história dessa com a história do Blu-ray, que não dava para registrar em alguns países por causa do Blue, e daí ele escreveu só Blue, né? B-L-U só. Aí você pega Natura, Natura, na França eles tiveram que comprar a marca de uma empresa local. Ah, você não sabia. Natura, nos Estados Unidos, é nome genérico. Qualquer empresa pode utilizar. Então, a gente foi estudando, do ponto de vista legal, das associações da memorabilidade. A gente descobriu, por exemplo, substantivos concretos, falo assim, cachorro, pena azul, abacateiro, são muito mais memoráveis do que substantivos abstratos, como esperança. É porque daí você constrói a imagem na cabeça, tem toda essa história da... Exatamente. Mas raramente a gente vai por um caminho desses, porque raramente a gente atende as outras necessidades do projeto hoje. Perfeito. De registro, de diferenciação. Perfeito. A língua portuguesa é muito rica para você criar neologismos, hibridar palavras, ou derivar palavras novas. Mas ela é muito ruim para nomes que tenham esse caráter figurativo. O inglês consegue trabalhar isso muito bem. É verdade. É verdade. Então, você coloca lá, Blue Circles. Então, pô, Blue Circles, circo azul, soa bem. Poderia ser uma empresa de tecnologia, Red Hat, por exemplo. E você já tem, inclusive, como criar o logo. É só você criar um circo azul ou um chapéu vermelho. O inglês, para isso, ele tem algumas outras qualidades. Cada idioma tem suas peculiaridades. E a gente foi desenvolvendo essa metodologia com a aposta ali de que em 2010 ia explodir. E não aconteceu. Mas em 2012 começou a já ser um em cada sim. Então, o meu ímpeto de criar metodologia é, na verdade, um grande anseio meu de não ficar sujeito ao determinismo de um processo criativo. Não quer dizer que a metodologia não tenha criatividade. Sim, sim. Mas ela direciona. Então, se eu vou criar um logo, qual é a pesquisa? Qual é o objetivo? Quais são os problemas que o logo tem que definir? Em função daqueles problemas, que cor, que forma, que tipografia tem que ter valido, se o cliente aprova. Então, daí vai para o processo criativo já sabendo. Que cor, que forma, se tem símbolo, se é só um logotipo, se é uma marca caligráfica, com uma tipografia geométrica, não importa. Isso me dá um pensamento estratégico que me direciona ao esforço criativo. Com o nome é a mesma coisa. Quais são os objetivos? Quais aqueles são prioritários frente ao outro? É mais registro, memorabilidade? Uso internacional da marca? Desempenho e mecanismo web? Ter domínio ou localização no Google? São coisas completamente diferentes. Em função disso, que tipo de nome? E aí vai para o processo criativo já sabendo o que é. Um direcionamento. Quer dizer, você determina já os drives do projeto. Mas é hoje que eu começo a ver uma maturidade desse mercado na nossa área. Quando a gente fez a pesquisa, a gente olha para tudo. E o mercado brasileiro de name naquele momento ainda era praticamente criar nome de empresas novas. O que eu entendo que vai ser ainda 98% do mercado hoje. Quando você olha para empresas americanas especializadas em criação de nomes, que tipo de nome eles desenvolvem? Para produtos novos. Perfeito. Você pega a Lexicon, que é uma grande inspiração para mim, porque a Lexicon é uma empresa que cobra 2 milhões, 3 milhões de dólares para criar um nome. É uma empresa de 15 pessoas. É uma empresa altamente especializada, poucas pessoas desenvolvendo para grandes marcas. Você vai ver todo o portfólio da Lexicon que estão criando nomes de produto. Da Sunny, que é a água mais vendida do mundo, que é da Coca-Cola. Eles desenvolveram. Pentium, foram eles que desenvolveram. Em vez de ser 586, migrou para a Pentium. BlackBerry, tem que lembrar que no começo BlackBerry era um modelo de pager que mandava e recebia e-mails. É verdadeiro. Depois virou o nome da empresa. O nome da empresa era outro. Esse é o mercado maduro de name. Hoje é muito raro a gente criar o nome de uma empresa nova. A gente geralmente cria nomes de empresas que estão precisando mudar de nome por algum problema, permite que se cobre muito mais, e nomes de produtos. Então o que a gente fez para a Thomson Reuters era o nome de um software deles. Esse é o mercado maduro de name que hoje começa a aparecer. Mas eu diria que 98% do mercado ainda é criação para pequenos clientes. É porque também o cara acaba não enxergando isso. Tem muita gente hoje começando a fazer de uma maneira profissional, mas ainda cobrando muito mal. Tem alunos meus que eu sei que fazem muito bem, mas ainda deveriam cobrar mais. Se você está me escutando, cobra mais. Dois, três mil reais por um nome é muito pouco. Pode ser fácil para você criar, mas um bom nome dura para o resto da vida. Então hoje a gente cobra tranquilamente entre 18 e 20 mil reais para criar um nome para uma empresa ou para um produto. Então é bem novo e ainda crescente. Mas ainda é muito carente de processo, de metodologia, de profissionalização. A maior parte das pessoas cria de maneira, sento, fica tendo ideias e gera um nome. Só para você ter ideia, assim. A gente tem um curso online de naming que tem 27 horas de conteúdo. Só a introdução tem três horas de aula. E é três horas de aula só para você entender um pouco de teoria no sentido do contexto, de onde veio os nomes, como o mercado evoluiu. A gente acredita muito em você compreender a teoria antes de ir para a prática. A Branding se reconheceu de uma maneira completamente incidental. Eu já dava aula em pós-graduação desde 2006. Comecei em pós-graduações de design, depois pós-graduações de branding. Dei aula na pós do Rio Branco, do IED, da Business School São Paulo, da Embiim Morumbi. Processo que eu sempre gostei muito. Em 2012, uma empresa lá de Sorocaba, que é uma empresa de design, estava montando um braço de eventos. Já tinha montado um curso lá em Sorocaba com o Vonda, já tinha montado um com o Roladoff. Falou, vem para cá dar um curso teu também. Ah, do que vocês queriam? De brand, de brand para pequenas empresas. Legal, perfeito. Era a época que eu pegava pequenas empresas. Cara, vou montar um curso de brand para pequenas empresas, vou montar uma sala de pequenos clientes que depois vai virar projeto. Cheguei lá, eram 30 designers. Então, até comecei o curso. Como o curso era todo voltado para empresários criarem o próprio brand, eu coloquei uma frase que eu uso até hoje no curso. Aplique primeiro em você e depois no cliente. E foi muito legal, foi prazeroso, foi bacana. Falei, pô, quero mais isso. E aí a empresa, essa empresa de Sorocaba, falou, não, a gente vai levar você para Salvador, a gente vai montar uma turma em São Paulo. Fiquei super empolgado. Em São Paulo eles ficaram com pouco medo de montar, porque eles saíram de lá de Sorocaba. Em Salvador chegaram a marcar a data e aí cancelaram com medo de... Porque tinha um outro grande evento da área ao mesmo tempo. Eles começaram a ficar com medo de montar. E eu entendo, porque hoje a gente monta curso. Então é um negócio arriscado o curso presencial e eles não montaram. Aí o Akira teve uma ideia e falou, ah, vai ter um momento ali de baixa, né, que a gente já estava prevendo. Por que você não pega todo esse conteúdo e dá um treinamento para a equipe? Duas vezes por semana, um pouco mais até tarde, né, não tem hora extra, mas para quem quiser ficar totalmente profissional, a gente vai dar esse curso. Pô, legal, o pessoal curtiu. E aí o Akira teve a grande sacada de, no final do curso, dar de presente para as pessoas um certificado de conclusão. E todo mundo publicou. E era uma época que o alcance orgânico do Facebook era enorme. Então aquilo multiplicou e não tinha cursos livres de branding por aí, né. Você tinha, era uma pós-graduação que era do Rio Branco e só, né. E depois você tinha, não, tinha já da, tinha do Rio Branco, não tinha do IED ainda, mas já tinha da Business School São Paulo. Mas você tinha poucas opções. E o máximo era estratégico nessa época. Aí todo mundo nas redes sociais estava falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vou montar uma turma no escritório para sete pessoas, que eu cabia na sala de reunião, e vamos gravar. Pô, para quem estiver ouvindo agora, vai ter voz de criança que minha filha chegou aqui no escritório, tá. Ah, fofo. E aí a gente abriu essa turma, a gente não gravou, falei errado. A gente abriu essa turma no escritório, três meses antes, achando, pô, se der quatro pessoas, tá bom. Mas sete vagas lotaram em três dias. Eu falei, opa, as pessoas realmente querem. Então daí a gente montou uma segunda turma em São Paulo, já num hotel, deu 18 pessoas. E algumas pessoas chamaram a gente para dar curso nas suas cidades. Então a gente foi lá pelo pessoal da Alivia da Curso em Manaus, pelo Coletivo Santa Pé em Goiânia. Sim. E virou um negócio em paralelo. Até que em 2014 eu comecei a falar com a Akira sobre cursos online. Por quê? Aí eu vou fazer um parênteses, tá. Eu já tinha tido uma empresa de cursos online em design entre 2001 e acho que 2004. Sério? Sério. Só que era uma época, para você montar um curso, você tinha que pegar e montar uma apostila detalhada, passo a passo. E montar essa apostila era mais trabalhoso do que escrever um livro. Sim. Você tinha que dar o passo a passo, responder dúvidas de aluno por e-mail, fazer chat para tirar questões. O esforço do professor para montar o conteúdo era gigantesco. Não é o que é o EAD agora, era muito tipo... É muito mais fácil, é muito mais fácil em vídeo. Então eu tinha essa experiência. E aí com tecnologia daria para fazer diferente. Bom, então vamos lá. Para quem estiver escutando a gente, sabe que a gente não está ganhando fortunas e milhões porque a gente não tem uma babá. Então a minha filha vai estar aqui e eventualmente vocês vão ouvir voz de criança. Se designer de pai, é isso. Mas vamos lá. Naquele momento eu tinha ainda uma resistência com o online por conta dessa experiência. Mas como tinha muita gente pedindo e a gente estava sentindo uma baixa já em 2015 no escritório, eu falei para a Akira, vamos tentar. Aí a gente começou a estudar algumas plataformas prontas de mercado, da parte de tecnologia, que a gente chamou uma empresa, assim, um conjunto freelancer de um amigo meu lá de Jundiaí, que veio gravar e editou. E a gente colocou no ar. Caram ali quatro palestras legais que a gente disponibilizou gratuito para testar a plataforma, otimização e tudo mais. Aí a gente falou, pô, teve demanda, as pessoas gostaram. Mas a gente começou a fazer as contas no lápis e falou, a conta não fecha se a gente vai contratar alguém para filmar. Vai ter que aprender a filmar. Aí a gente montou um canal no YouTube para aprender a filmar. Que é o canal que a gente cometeu todos os erros possíveis de chamar convidado e gravar cinco programas de 15 minutos com perguntas e respostas e depois descobrir que a gente não ligou o áudio e ter que vir de novo. Foi mal aí, né? O Diego Maldonado que estava nessa gravação. O Erico Lebedenco também, lá do dia tipo. Que voltaram para regravar tudo depois. Mas ainda era tipo um extra. Era um bônus. Era uma coisa que, pô, legal, viajo para dar curso. E todo ano eu lia alguns cursos online. Interessante. Boa complementação de renda. Cláudio Rocha procurou a gente, indicado pelo Diego Maldonado, falando ó, eu estou montando o curso online, mas eu não tenho aonde vender, como colocar, vocês fariam isso? E aí a gente colocou o curso dele no ar. E em uma semana a gente teve que descaracterizar o site como Sebastiani, montar como Brandster, que era o nome que a gente já dava para comunidade de ex-alunos. É verdade, isso eu lembro. Então não teve um trabalho nem de posicionamento, nem de naming, nem nada. Tipo, pega o nome da comunidade lá do Facebook e joga lá. E a gente começou a vender o curso dele. Aí na sequência veio o curso do Diego Maldonado e a coisa começou a crescer. O que foi justamente em 2017, no final do ano, que a gente via como vamos focar nisso. Foi um processo de desenvolvimento que hoje para a gente é muito rico, porque tem um pouco aquele papel que a gente estava falando. É importante para a Sebastiani hoje, na verdade é importante para o Akira e para o Guilherme hoje, a gente ter a Brandster como uma renda complementar. Ainda não ganhamos rios de dinheiro, esperamos que um dia sim. Esse é o objetivo hoje, mas esperamos que um dia ainda não chegamos lá. Porque é isso que dá uma estabilidade também para a gente escolher os projetos que a gente quer. Isso é um ponto muito importante. A Brandster ainda não... Ano passado foi a primeira vez que a gente teve uma distribuição de lucro. Hoje o que eu e o Akira a gente ganha é só como professor da escola. Os professores são bem remunerados, para a gente isso é um ponto importante. Então como professor da escola a gente está sendo bem remunerado. A gente estava justamente antes de vir aqui gravar, falando puxa, a gente vai ter que cancelar todas as turmas presidenciais do segundo semestre, porque a procura já caiu por conta do coronavírus. Mas o Akira estava falando que os online têm crescido no mundo todo por conta do coronavírus. Hoje a gente tem alunos em Portugal, hoje a gente tem alunos nos Estados Unidos, mas principalmente, e isso é um lado ruim para o design brasileiro, a gente está perdendo muitos bons profissionais. Então o Cláudio Rocha hoje já não mora mais no Brasil. A sorte é que a gente tem gravado os cursos dele antes dele ter mudado. Lívia Germano, esse ano, vai mudar para a Holanda. A sorte é que a gente já tem três cursos dela gravados e vamos gravar mais um. Túlio Filho de Curitiba, a gente conseguiu gravar com ele dois cursos antes dele mudar para Portugal. Uma pena só que a gente não teve um insight de gravar, de repente, com outros mestres do design, antes deles falecerem. Puxa, o Wander deu aula para mim na pós-graduação. Se eu tivesse procurado ele antes... Tudo bem, projetos já veio numa época que ele já não estava muito bem de saúde. Mas aí veio uma referência, né, meu? Você poderia ter isso, né? Hoje uma coisa que a gente tem discutido, que a gente vai ter que ver em termos de contrato, é o que acontece se um professor morrer. O que o professor deseja que seja feito com aquele conteúdo. Ah, tá. Porque pode ser uma renda para a família, pode ser desgastante para a família ver um parente sendo comercializado ali de alguma forma. Ao mesmo tempo, é uma maneira de compartilhar conhecimento. Então será que quando o professor morre, a família pode ter a opção de liberar aquele conteúdo gratuito também? Mas é uma coisa que a gente pensa. Então, quem mais dos mestres de design pode conversar? Três meses antes de morrer, João Gomes Filho passou aqui. Ele estava querendo montar, na verdade, ele mesmo um curso online dele. Não necessariamente com a gente e veio conversar para aprender. Faz três meses depois ele estava... É, ele estava abrindo aqui o livro A Gestalt do Objeto. Isso é um clássico, cara. E seria ótimo se a gente ou ele tivesse tido a oportunidade de criar esse curso, porque não só pode ser uma fonte de renda para a família, mas é a perpetuação de conhecimento. É, a perpetuação de conhecimento. Então hoje é uma coisa que a gente vê que é um lado interessante do projeto. A gente está conseguindo levar conhecimento para áreas distantes do Brasil, mas o mais curioso que a gente descobriu nos online é que a maior parte dos alunos, eles estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, mas a faixa etária é maior do que nos presenciais. Por exemplo, eu dou um curso presencial de branding, faixa etária média é entre 25 a 35 anos. No online é de 27 a 57. A maior parte dos alunos está entre 35 a 45 anos. E estão em grandes centros. Por quê? Aí é uma hipótese nossa, né? A gente, claro, tem feedbacks pontuais de alunos, do porquê que escolheram online. Às vezes é por trânsito, às vezes é pela conveniência de poder fazer no próprio ritmo. Muitos são pais e mães com filhos e que às vezes só tem aquele horário quando o filho dorme para estudar. Ou até mesmo não querem abrir mão de um final de semana com as crianças, que é um momento importante por ter um dia a dia puxado de trabalho. E aí, então, eu fui procurar um curso presencial sobre como montar cursos online, eu não achei. E eu encontrei de uma americana um curso online sobre como montar cursos online. Falei, que droga, eu vou ter que fazer um curso online. Fiz e foi, é, ai papai, fiz e foi muito bom. Hoje, por exemplo, eu prefiro fazer um curso online do que um presencial. Talvez se fosse uma pós, eu preferia esse presencial. Mas um curso livre, a liberdade que eu tive de fazer no meu próprio ritmo, do meu jeito, pular aulas que eu não queria assistir, enfatizar aulas que eu tinha mais interesse, rever. Como ler um livro, né? É como ler um livro, é porque eu gosto de ser autodidato. Eu sempre falo assim, ah, vou fazer um curso online, prefiro ler um cunhado de livros. Mas o curso online acelera aquele conhecimento, né? Porque já tem algo mais condensado. Tem outra caneta. Bom, hoje a gente já está na Brandster com 22 mil alunos, mas o importante dizer é que alunos pagantes, 2.600. Um pouco mais de 10%. Justamente porque a gente tem sempre conteúdos online, gratuitos, todos os meses, que a gente faz de uma forma... São os phishings, né? São, são. Eles têm três propósitos, né? Eles têm um lado bem intencionado e um lado mal intencionado. Qual que é o lado mal intencionado? É esse phishing, é atrair cadastros e conseguir, claro, o mailing dos alunos. Não tem segredo nenhum. Isso é o que todo mundo faz com e-book, com baixo, um canvas, mas pega o e-mail, né? Como uma forma de divulgação. O lado positivo, que é uma maneira da gente... Ter um termômetro, né? Ter um termômetro do interesse em cada curso. E é uma maneira de compartilhar conhecimento. Como a gente hoje não consegue ainda ter um programa de bolsas, que seria o ideal, a gente vai para uma proposta de ter conteúdos livres para dar oportunidade. Aí tem esse lado gratuito de compartilhar conhecimento. E a gente tinha, quando a gente montou o grupo no Facebook, que era o que tinha esse nome, uma missão que a gente falava o seguinte, né? Que a gente queria ser uma escola sem ex-alunos. Criasse oportunidades das pessoas continuarem aprendendo mesmo depois de um curso. Isso valia para o curso presencial, né? Então a gente montava uma apostila, que eram os slides, mas ao mesmo tempo era o material de estudo. O grupo no Facebook era justamente isso, para continuar estudando. A gente sempre passou toda a biografia em todos os cursos, estimulou os alunos a serem autodidatas. Então quando a gente montou a escola, o lado positivo era, pô, aulas online gratuitas, da maneira não só de captar eventuais interesses de alunos, mas também para os alunos atuais, dar oportunidade de eles continuarem a estudar, independente de ter que fazer um aporte ali financeiro. E o terceiro viés, que não é nem positivo nem negativo, era um lado neutro, era uma oportunidade de treinar os professores nas gravações, de ver se precisavam melhorar, de dar uma experiência prévia, para uma hora que fosse gravar o curso, gravar-se melhor. Então é um projeto que a gente gosta muito, que a gente quer continuar crescendo, a gente está atraindo mais professores com conteúdos bacanas, e a gente está fazendo de pouquinho em pouquinho a escola crescer. E às vezes as pessoas acham que a gente é gigantesco, multimilionário, mas a brand de setor é tocada por mim, pela Akira e pela Aline, que é o apoio. Mas é isso mesmo. Se você quer fazer um negócio que cresça lá na frente, é isso que tem que fazer. Legal Gui, valeu cara, valeu mesmo, por esse papão aí, de uma hora e quarenta, mas legal cara, valeu, obrigado pela disponibilidade. Meu prazer estar aqui. Então obrigado Guilherme, valeu, mais uma vez. Galera, não esquece de dar like aí, deixar o ok, entra lá na Brandster, e obrigado mais uma vez. Galera, não deixa de deixar like aí, é importante para a gente, ouve nossos canais também no YouTube, podcast, e até a próxima. Valeu. Valeu Gui. Obrigado. Valeu mesmo. Mano Mano. Mano Mano. Mano Mano.